Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um arrume-se comigo barra vlog, tá? Eu vou no shopping hoje com o meu namorado, a gente vai lá dar uma volta, vai lanchar e tal Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, eu me arrumando, vou fazer um vlogzinho lá também Da gente comendo, andando e tudo mais, tá? Vocês vão ver muito arrume-se comigo aqui no canal Porque vocês estão assistindo esse vídeo na sexta, dia 4, se eu não me engano E na terça, que é o dia do próximo vídeo, também vai ser um vídeo de arrume-se comigo Só que vai ser um arrume-se comigo pro aniversário da minha amiga Não vou dar muito spoiler, mas enfim, vocês vão ver muito esse tipo de vídeo aqui no canal Até porque vocês amaram, graças a Deus Até porque vocês amaram, então se preparem que vai ter, ó, muitos Então esse vai ser o vídeo, meus amores Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse Arrume-se Comigo barra mini vlog, né? Porque eu vou mostrar pra vocês maquiando, esconello, look e tudo mais E vou mostrar um pouquinho lá no shopping também, entendeu? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação A gente tá tendo vídeo toda terça e sexta de meio dia aqui no canal Já deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo pra poder me ajudar, tá? E me sigam lá no Instagram também, que é a rede social que eu sou mais ativa E me sigam lá no TikTok também, que eu prometo que eu vou ficar ativa lá também, tá, gente? Eu prometo que eu vou tentar entrar no mundo das nancinhas Então é isso, ó, aqui já tem algumas ideias de look Só que primeiro eu vou tomar banho, me maquiar e depois vocês me ajudem a decidir o look Vocês não vão ter como me ajudar, né? Eu vou ter que decidir sozinha Mas, enfim Vamos tomar um banho, vou me maquiar E depois a gente decide Não faço a mínima ideia Pronto, gente, já tomei banho Coloquei aqui qualquer roupa Botei um top porque tá muito calor Já saí do banho suando Aí eu coloquei qualquer roupa, pra não suar a roupa que eu vou Pra poder fazer a maquiagem Eu vou fazer algo bem, tipo Tudo bem que a minha make básica é um pouquinho, né, mais coisinha Mas vai ser básica, entendeu? Eu vou tentar não passar base na cara toda Vou passar base só aqui, aqui, aqui Por causa dessa manchinha aqui E vamos tentar fazer make básica, tá? Eu já tonifiquei meu rosto Agora eu vou vir Com Com esse hidratante aqui de latinha Eu gosto dele, tá? Eu gosto dele Se você não gosta, é só não usar Vou aplicar aqui só na área dos olhos mesmo Ó, gente, esperei o hidratante que eu passei embaixo do olho secar Agora eu vou vir com esse serum aqui Que ele é pra oleosidade, né? Ele fica com o efeito bem sequinho na pele Ó, já esperei secar bem Agora eu vou vir com o primer Vou passar bem pouquinho Que eu não tenho muito Pronto, gente, já apliquei Pelo amor de Deus Não se aplica primer no nariz, tá? No nariz não se aplica Tem um vídeo lá no meu Instagram Falando sobre isso Pelo amor de Deus Tá? Então, enquanto seca aqui Eu vou fazer a sobrancelha Eu vou acelerar o vídeo aí pra vocês Pro vídeo não ficar tão grande Porque eu demoro muito na sobrancelha Mas se você quiser ver detalhadamente Tem vídeo aqui no meu Instagram No meu Instagram Tem vídeo aqui no YouTube E tem lá no meu Instagram também, tá? Tchau 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 Pronto, gente Essa sobrancelha tá pronta, ó E eu vou fazer um truquezinho aqui agora Pra quem tem pele oleosa Esse truque vai mudar a tua vida Sabe quando você faz maquiagem A pele fica sequinha Mas depois de um tempo Começa a ficar brilhoso aqui nessa parte Nas outras partes do rosto Antes de você aplicar a base Você limpa a sua pele, né? Tonifica, hidrata E antes de aplicar a base Você vem com o pó solto E aplica nas regiões Onde costuma ficar brilhoso, né? Onde a oleosidade É... Fica, né? Aí eu geralmente aplico aqui todo No nariz aqui assim Um pouquinho na testa E pronto Essas são as partes que mais começam a ficar brilhosa Em mim, tá? Agora a gente deixa agir um pouquinho aqui E depois tira Ó, gente Deixei agir durante um minutinho Depois eu venho com o pincel Fofinho de pó E tiro Ó, você já vê Que a pele Já perde aquela É... 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 Vissosidade Não sei o nome Mas não fica brilhoso, sabe? Aí tira bem Agora é só aplicar A base normalmente Pronto, gente Já apliquei a base Acabou aqui Meio que ficou no rosto todo Só que Basicamente eu só apliquei aqui abaixo E aqui E aqui assim No maxilar Foi o que sobrou na esponjinha Tá? Mas deu uma cobertura aí Uniforme, né? Agora, gente Eu vou passar só um clarinho aqui Só pra dar um... Entendeu? Vou vim com essa base aqui mesmo Vou aplicar direto na esponjinha Vou dar um pinguinho aqui E um pinguinho aqui Ó, gente Agora eu já vou selar minha pele Vou usar esse pó Que eu mostrei aí Da Playboy Com a banana E aí E aí Tchau, tchau. Agora eu vou tirar o pó, o pó solto, né, vou tirar com pó compacto dessa paleta aí da Ruby Rose. Tchau. Gente, como contorno eu vou usar esse tom aqui, porque eu tô amando usar ele como contorno, tá ficando lindo. É... só que ruim que tá acabando, né? Porque a cor do contorno que eu uso dessa paleta que eu usei pra tirar o pó, acabou também. Então quase não... entendeu? É isso que eu tô usando. Ó, gente. Já fiz o contorno. Agora eu vou vim com esse blush aqui, que no caso é uma paleta de sombra, né? Eu uso essas duas últimas aqui. Tiro o excesso bastante, porque é bem forte. Tchau. 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 Eu sei, gente, que não pode arrancar Mas eu fui arrancando Ó, gente, já coloquei o rímel Ó, pra vocês verem, não tem nada, tá vendo? Porque eu arranquei tudo Agora eu vou colar esse índice, vou colar esse aqui Olha, gente, que coisa mais linda Como eu já tô grandão Ó, a boquinha dela Peraí, peraí Ó, gente, esse aqui é o Dior Ó, esse que ele mostrou agora Olha o de roupa É a Chanel, esse é o Gucci Gente, olha só os buchinhos de essas crianças Olha isso, esses buchinhos Prazer, não é que eles cachaceiram? Toma aqui E essa aqui, gente Essa é a Prada Olha pra uma joelinda Olha Mububujinho, que lindo Pronto, gente Apliquei os cílios Agora eu vou só aplicar Máscara de cílios embaixo E passar gloss Não vou passar batom nem nada, não Pronto, gente Ó, apliquei máscara de cílios Nos cílios de baixo Agora eu vou passar esse lip oil aqui Que ele Fica com um efeito gloss Mas também Já hidrata a boca Eu queria passar batom Porque agora eu tô amando aquele efeito degradê Vocês pediram pra eu ensinar, tá? Eu vou ensinar lá no meu Instagram É... Então é isso Eu tô pronta Agora vamos decidir a roupa, né? Gente, então Sobre a roupa Eu tô em dúvida Entre esse top aqui Como eu falei Aqui tá muito calor Tô morrendo de calor Só que a manga, gente Ele é aberta, tá vendo? Foi até a foto, inclusive Que eu fiz a foto dos 20k Lá do Instagram Aí eu tô pensando em limpar com esse shortinho Ou até mesmo Botar assim, ó Mas aí Eu vou botar no corpo Pra vocês verem Ou então com esse Não sei, gente Vamos decidir Gente, então Eu coloquei esse aqui Eu mostrei, né? Esse top com aquele short Só que eu não quero botar aquele short Aí eu botei assim E amarrei ele nas costas Eu acho que eu gostei Não sei Gente, então Vou ficar com esse look aqui mesmo Porque se eu botar outro Eu vou ficar indecisa Então vai esse aqui mesmo Tá? É... Agora eu vou passar hidratante, perfume Colocar os acessórios E... Tamo pronto Pra poder ir Tá gravidinho? Poxa, ativou o flash do nada Que... Ó, gasta Não interessa Não interessa Ó, gente Look completo Ficou assim A make Vocês viram Tirei a touca já O top Como eu falei Ele é aberto aqui do lado O short saia Que ele é short E... Sandália Não tô vindo botar a tênis não Até pensei colocar a tênis mais não Aí coloquei o relógio Os anéis E tô pronta Ele também tá Olha aqui Não dá pra ver não Não dá pra ver Você não vai que se arco, né? Quer dizer Tem que mudar Ó, gente Agora com a bolsa E estamos prontos Gente, eu vim aqui no quarto da minha mãe passar O perfume dela Eu não sou muito fã desse aqui não Mas é o único que tem Porque o meu acabou Né? Então... Pronto Passei perfume Agora eu tô 100% pronta, gente Negócio que a gente passa maquiagem Tem que colocar máscara, né? Mas eu fiz isso aí É sobre isso, tá tudo bem Já chegamos aqui no shopping A gente vai direto lanchar E depois a gente dá uma volta Porque a gente tá tudo morrendo de fome Meu irmão veio também Então... Vamos que é no Burger King, né? Que a gente vai lá no Burger King comer primeiro E depois a gente dá uma volta Gente, a gente tá aqui no shopping da Sulacap E aqui tem aquelas máquinas que pegam Uco, né? Só que é aquelas máquinas do Uco grandão Aí ele vai tentar pegar Ele vai pegar o stit Deve ter nem mais o stit ali Ah lá, nem tem mais Gente, nem tinha mais o stit na máquina Nenhum outro bichinho que eu gosto tinha A gente veio aqui várias vezes E o stit tava lá O stit é enorme, gente Não tinha mais A gente já fez o pedido Agora a gente tá aqui esperando Ficar pronta, né? Pra poder comer Demorou, mas chegou, gente A gente pediu Fez hambúrguer, batata E o jefri Abre primeiro pra eu ver Ó, tá todo mundo comendo já A gente vai comer e daqui a pouco volta A cara de felicidade da pessoa A cara de felicidade da pessoa Olha lá, gente Olha aqui Já pegou tudo, ó Tá vendo? Já terminamos de lanchar Agora eu vou ali no amigão Ver se eu acho o número 3 Já pra poder fazer a foto dos 30 A cara lá do Instagram Aí eu vou comprar o número prata E vou falar Depois quando chegar Vocês vão ver Aí eu vou ver se eu acho o número 3 Porque o zero e o K eu já tenho Né? Economizar Gente, eu não achei lá no amigão Vim aqui na loja americana Pra ver se eu acho aqui Lá tinha todos os números Só no tio 3 Gente, também não achei lá na loja americana Só tinha no amigão Mas não tinha o número 3 Então Eu vou ter que comprar lá perto de casa Porque Se eu fosse comprar De outra cor Eu teria que comprar tudo O zero e o K também Então eu quero comprar só o 3 Que é o prata Que eu já tenho lá Entendeu? Agora a gente já tá indo pra casa Tamo levando Bata assim pra mamãe Senão a gente nem ia ter em casa Gente, já cheguei Já tô em casa A gente foi no shopping Só lanchar mesmo E procurar o raio Do balão do número 3, né? Só que não tinha Eu vou ver se eu compro aqui perto de casa Pra poder deixar já Guardado aqui Pra na hora não ser um perrengue De procurar E não sair do jeito que eu quero Que foi como aconteceu Dos 20 mil Pra fazer a escola dos 20 mil Eu planejei Toda uma coisa Mas saiu totalmente ao contrário Então eu já vou comprar E deixar guardado Pra poder fazer Com calma Então é isso Eu já vou finalizar o vlog Né? Esse mini vlog Por aqui mesmo Tá? Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificações Que tá tendo vídeo toda terça E sexta, às meia Aqui no canal Já deixa o like Nesse vídeo Se você gosta Pra poder me ajudar E me segue lá no Instagram E no TikTok também, tá? Que eu prometo Que eu vou ficar ativa lá Beijo E aí E aí E aí